E aí, galera? Tudo certo com vocês? Gente, no vídeo de hoje é isso que tá no título do vídeo. Eu vou colocar pela primeira vez lente de contato. Eu estou muito ansiosa, nem tô empolgada, tô mais nervosa, porque eu nunca coloquei mais lente de contato na vida. Vou colocar com vocês a primeira vez e eu espero que dê tudo certo. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos, curta o vídeo também, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, e coloca aí nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Bom, então, sem enrolação, vamos começar o vídeo. Bom, não vou falar tanto da lente em si, porque eu vou fazer um vídeo especial só pra lente. Eu vou só mostrar pra vocês como que eu vou colocar a lente pela primeira vez. Mas eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a lente. Não sei qual que vai sair primeiro, se vai ser isso ou se vai ser outro. Eu vou deixar nos cards pra vocês quando sair e o link na descrição também, tá bom? Bom, então vamos tentar colocar a lente, que eu estou assim muito nervosa. Eu já coloquei aqui, nesse negocinho, no estojinho, né, da lente. E eu vou fazer a limpeza dela, que eu vou mostrar no Twitch também. Pra ser um vídeo mais rapidinho, né? Bom, que eu já sei que tem que limpar bem a lente, pra ela não ficar, não machucar o olho. Eu sei que vai me irritar um pouco, porque eu não tô acostumada, né? Vou primeiro olhar aqui pra cá, né? Se eu não conseguir, eu vou olhar pra lá, que tem um espelho do meu lado. E é isso, gente. Me deseja de sorte. Pra início de conversa, eu não tinha que estar maquiada, mas eu não ia aparecer aqui feia pra vocês. Mas se em caso não der certo agora, vou voltar depois, sem maquiagem, infelizmente, pra poder a gente tentar colocar. Já tô com a lente aqui. Ela é assim, ó. Não dá pra ver muito bem. Mas, basicamente, é isso. Vamos tentar colocar. Vou tentar colocar no espelho esse primeiro. Depois eu volto pra tentar colocar com vocês o outro. Gente, olha isso! Gente, foi mais rápido do que eu imaginei. Coloquei rapidinho. Isso eu tô estranhando ainda. Vou tentar colocar com vocês, pra vocês verem como que eu fiz. Porque, gente, eu achei que ia demorar mais, mas foi muito rápido. Eu acho que nesse olho eu vou sofrer mais. Tenho certeza. Porque quando você consegue rápido em um, no outro você demora mais. Enfim, vamos colocar praga, né? Vamos tentar colocar o outro. Só uma dica extra pra vocês. Não passem maquiagem. Porque eu senti um pouquinho de dificuldade na hora. Porque eu tive que limpar umas duas vezes antes de colocar. Foi rápido pra colocar. Não ardei no sentido nenhum. Parece até que eu já sabia colocar a lente. Mas minha máscara sujou a lente. Eu tive que limpar de novo. Esse foi mais rápido do que o primeiro. Esse aqui deu uma irritadinha um pouco. Gente, o que vocês acharam? Tô bonita? Tô gata? Lente maravilhosa. Adoro essa lente. Agora eu vou tirar com vocês, pra ver se eu consigo tirar, né? Eu tenho que conseguir tirar. Mas, gente, não tem segredo. Eu só botei no cantinho, olhei pra cima e fiquei piscando. Gente, é muito rápido. Primeira vez que eu coloco. Sabia? Primeira vez mesmo. Juro pra vocês. Outra coisa que eu tô achando diferente é que eu realmente, eu vi alguns vídeos. As pessoas falavam que quando você olha com a lente pela primeira vez é muito diferente. Eu tô vendo um pouquinho assim, um pouco estranho. Parece que tem realmente alguma coisa em volta do meu olho. Mas eu acho que é tudo adaptação, né? Primeira vez que eu coloco. Então, se vocês me veem falando estranho é porque eu fiz a bifurcação e o vídeo já está no canal, tá? Passando já a base do outro vídeo. Então, vamos tirar a lente, né? Pra vocês verem. Eu vou ficar algumas horinhas porque eu vou fazer uns vídeos, umas fotos. E mais tarde, assim, né? Vocês vão ver rapidinho. Mas é só porque vai mudar a iluminação. Porque eu tô com a iluminação do dia agora. Aí mais tarde eu tiro a lente com vocês. E vocês vão ver se eu vou conseguir tirar rápido, como eu coloquei rápido ou não. Seis horas e meia depois. Gente, chegou a hora de eu tirar minha lente. Vou tirar e vou ver se eu consigo. Que medo! Gente, mais fácil do que eu imaginei. Tchau, tchau. Essa aqui foi mais difícil. Essa aqui foi mais difícil de ter tirado. Mas nada que... Nada assim muito preocupante. Só ficou um pouquinho aqui, mas... Como eu tava olhando pra vocês, gente, tirando. Eu acho que foi isso que me atrapalhou. Porque essa daqui eu tirei olhando no espelho, né? Mas é isso, gente. Primeiras impressões até agora. Não me deu incômodo. Eu gostei bastante. A experiência foi ótima. Não me deu alergia, nem nada. Você coloca aqui no cantinho. E sozinho ele vai subindo e encontrando aonde ele tem que ficar. Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Comentem aí se vocês preferem ele de lente azul ou meus olhos naturais. Não deixem de se inscrever no canal se não for inscrito. Tchau, até o próximo vídeo.